Suspensa desde o mês de março, devido aos esforços prioritários no enfrentamento à pandemia, a realização de cirurgias eletivas foi retomada pela Santa Casa de Poços de Caldas. Nós estamos retornando aí com as cirurgias eletivas, porque afinal as pessoas continuam com as suas necessidades de cirurgias, cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais, de várias outras áreas que a gente é otorrino e todas elas, e a gente está tentando retornar a isso, tentando se adequar. O retorno das cirurgias eletivas foi recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde, baseado nas mudanças positivas no contexto epidemiológico e também na capacidade assistencial do Estado. A retomada gradual segue protocolos de cuidados estabelecidos para garantir a segurança de pacientes e da equipe médica. Sempre tem os cuidados do isolamento, do uso da máscara, da sepsia dentro do centro cirúrgico, então se a gente conseguir fazer 10 cirurgias, a gente consegue fazer 6, 5, não dá para a gente ter um movimento no centro cirúrgico como era antes. Entre as cirurgias retomadas na Santa Casa estão as ortopédicas. A gente faz cirurgias pediátricas, cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais, mais a gente, neurocirurgias, mas a gente não faz, por exemplo, cirurgias de otorrino, então otorrino é uma especialidade que a gente não tem. Então, não são todas as áreas que a gente é capaz de fazer. Vascular, por exemplo, também a gente só faz, só é feito quando existe mutirão, então não existe também um serviço que vai mais para Santa Lúcia. Então, algumas cirurgias não são realizadas dentro do hospital e as que a gente tem competência para fazer, que são as que a gente está tentando reativar.